Estou aqui, meu bebê, estou acostumado E me trova, pra te envolver o meu sorriso Sem você eu posso ser feliz Eu não posso ser feliz, já não dá, não dá, não há como Acostumado, você me deixou acostumado Eu não posso ser feliz Eu não posso ser feliz Alô, meu bebê, estou acostumado Pra você, meu bebê, estou acostumado Pra você, meu bebê, estou acostumado Eu não posso ser feliz Eita negócio, que mente, que sou uma porra isso aí, viu? A noite é que sim, macho Na praia de frente do mar Tiogo, fica comigo Tiogo, é gostoso demais Eu te preciso, então Tira a calça jeans, eu ponho fio dental Tiogo, você é tão sensual Tira a calça jeans, eu ponho fio dental E eu não sei, é tão sensual Na areia, nosso amor A nossa roupa A nossa roupa A roupa A roupa Não tem A nossa roupa A roupa A roupa A roupa Vai, sai do chão. Vai, sai do chão.